Oi meu povo, mais um vídeo para o canal, o Emerson está aqui, ele é do Projeto Mais Genética e ele veio, como amigo mesmo, fazer o toque em algumas vacas, né, para ver se está cheio, se não está e eu vou estar filmando para vocês. Aí a gente vai ver se vai entrar com protocolo, como funciona o protocolo Projeto Mais Genética, ele dá o seme, né, a gente escolhe o gado e a gente única taxa que a gente pagaria seria o adiantamento adicivo, né, que é fazer o protocolo. Oi Emerson, tudo bom? Vou filmar você fazendo toque aí nela, tudo bem? O cachê, né, as taxas? E aí como que está, já fez toque em alguma? Primeira, essa aí? E aí Gilberto, cheia ou vazia? Ah, então tá bom Pelo menos, pelo menos, comeu um pouquinho de capila Cinco meses Cinco meses, é, Emerson? Não errei, não, sempre tinha essa parte Ai, então tá bom Mas tem que ver, né? Cinco meses é o mais complicado da gente ver É? É Por quê? A gente tá posicionado lá embaixo, a hora que começa o crescimento dele, a gente não consegue, você tem que achar uma veia que alimenta lá embaixo Ah, aham É, ela chama pra ele e a gente palpa que se direciona por ela Entendi Eu andei vendo lá as imagens que você postou, ó, saiu uns trem bonito no Projeto Mais Genética, hein? Então Muito bom, né? Parou? Aí, faz isso, gente, tô falando com o Gilberto aqui Ainda não assimilei a situação ainda não, mas eu tinha que parar Hoje tá difícil você viver, viu? Com leite, muito difícil, né, Emerson? O custo é muito alto Custo, você falou, a questão não é o trabalho, é o custo É, não, o trabalho pra gente é prazeroso Sim, sempre foi É, gostoso Você pega, né, aqui na minha quantidade, aqui a gente, que nem o Gilberto, conhece todas as vacas, isso e tudo, é bom Agora o custo, tá muito difícil, ó E pra fazer uma roça tá muito caro O que é isso? Absurdez Uma roça de quatro saquinhos, onde cem, meio de ar, 20 mil Sim, e aí você, você conta com, conta com o clima, você não sabe se vai dar bom, se vai dar ruim Você viu quem plantou saprinha? Plantou caro, adu, plantinho, ó, diz caro, agora vai colar barato, porque caiu, tá caindo tudo Tudo, tudo caiu por isso A vaca que mais 30 de ar, pare Ô, benção E aí tá chegando uma comidinha boa, uma raçãozinha, né, pra ajudar, né, Emerson? Essa secona aí Aquela vez, né, tinha uma experiência, depois até, eu conversei, sabe, é, que a vez os coros da sua vaca tava, não ajudou, não tava tratando legal É Eu gosto de brincar assim, até o Breno me falou assim, mulher de academia não cria, não dá luz, já viu, ela é toda sequinha A reprodução da vaca, a reprodução é a última que, com a vaca magra, pra você ter ideia, ela chama, é, mantença Ela vai se manter os órgãos dela, ela vai, sobrevivência dela, a reprodução é a última da sua Primeiro ela tem que se recuperar, né, o organismo dela trabalha pra isso, né Ela tem que se manter, aí ela começa a ter uma gordura, energia dela, começa a secar Se ela tá com acrí, ela não consegue chegar até no final, uma gestação Se chega, nasce aquele negócio mirradinho Ruim, não desenvolve, né A vaca tem que tá bonita, até ela não dá retorno E agora nossas vacas tá com uma cara boa, né Só as duas, que tá aqui pra baixo, que tamo reforçando Então assim, acontece de vaca, a gente não conseguir O que é a coisa mais fácil da gente falar? A inseminação não deu certo É lógico, mas ela não deu certo, agora, qual é o fator que não deu certo? Não deu certo, nenhuma pegou, mas qual foi o fator? A inseminação, o protocolo, é o menos que tem piso dentro do processo Será que não tiver, será que tiver com, é, brucellose Certo Sei lá, se você comprou uma ração, exemplo, deixou aqui o mesmo passo O rato urina, leptospirose Isso é tudo abortivo Então, assim, você vem e pega uma vaca situação desse Aí a mãe fala, ah, é um seminômio Não deu certo Não deu certo, qual foi o motivo de não ter dado certo? Tem tudo isso, né, Emerson? Tem tudo isso aqui Já tá encerrada lá Certinho, certinho Jasmim, você é a gestora aqui, anotar as datas Mas eu sou a gestora daquela área ali, é a gestora aqui, ó Olha o gestora aqui, não me fala nada Eu não sei, eu não acompanho Então, o dia foi e cobriu. Então, o dia aconteceu isso. Ela tá preenha. Tá uns quatro pra cinco meses. Certo. Tá? Tá um pouquinho mais atrasado. O bezerro dela tá com quanto tempo, Gilberto? Então, ela demorou. Aham. Mas por que, Emerson? Ela deu uma infecção no teto. Ela foi pra uma cerca, cortou. Ela virou pele e osso. Então, demorou mesmo pra ela recuperar. É. Nossa, sofreu demais. Ela tá com uns 30 dias. É. Condição, a gente fala, esse é seu estado de condição corporal. Vaca, se ela estiver bem, ela não reteve placenta quando criou. 30, 35, até 40 dias. Você já tem que estimular ela, induzir ela ao cio. Que é o protocolo. Fala um pouquinho desse protocolo pra gente. Não, o protocolo, você induz ao cio. Aí, se a vaca tiver, ela tiver uma evolução uterina, tudo beleza. Tudo dentro do normal. Rodou o protocolo com 40 dias, 60 dias. Já tá inseminado. Confirmando pra eles, com 11 meses, ela te dá um bezerra de novo. Ó. Menos de um ano. Uhum. Você não pode ficar assim, ela dá o... Deixar ela, né? Deixar ela no tempo dela. Tem vaca que é um ano. A gente que vive disso, né, Emerson? Eu dependo do leite, então a gente tem que fazer... Yasmin, isso aqui, se a gente tem que ter a visão do seguinte aqui, ó. Isso aqui é um hotel. Exatamente. As hóspedes. É. Essa tem que pagar a estradinha de ter um leite. Exatamente. O boi... Não é exploração isso aqui. Não, não é. É diferente. Justamente. É diferente. Quem é de defesa do animal é isso? É. Então você sabe que tá... Não, não é isso. Judiando o animal. Não é isso. Tanto que a gente procura no bem-estar do animal, que é o que a gente tava falando. É o manifestador. É berrando. Aham. Deixa eu ver alguma. Tá tudo bem, que belezinha. Como é que ela é essa aqui, ó... Tudo mansa. Não, 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 não. Não. Se eu se derrotei lá na prática, é... Eu passei... Ah, tudo mansa, é fazendo gracinha. É. É. Vamos ver o que você tem aí dentro. Cinco vezes. Uma atrás da outra, foi, então. Graças a Deus. Ai, muito bom. Muito bom. Falta só roxa, Gilberto? Aham. Quer dar certeza da vazinha? É, por quê? Aquela ali, o povo já tava começando a correr, essa estrela até, assim. Não é quantos dias? Ah, só uns 15 dias, mas essa aí é bezerrinha dela também. É. Aquela é os bezerrinha pequenininha, ó. Tá bem precoce. É. Ó, com menos de 30 dias, a gente não vê, viu? E a gente... Aham. Tem que ser 30 dias, a gente nem encontrar, se você consegue. Certo. Tem ideia até um mês e meio, tá? Se eu tinha um dia, eu vou dar uma... Ah, tá. Certo. Sim, vaca saudável, ela dá assim, naturalmente, não são todas. Alguns tem que induzir. Dá um dia por aí, o seu filho. Mas você quer joada? Ah, não é mansa, mas a gente vai ter daqui. É. Chico, tem a cabeça dela? A massa dela mesmo, né? Gira, né? É, os fios dela é bonito demais. Tô, graças a Deus. Hoje eu tenho que apanhar umas coisas, uns abacates, umas coisas pra ir mais de vez, né? Pro povo. Que os bezerros estão aqui ainda, nasceu. Opa. Opa, tá aí. Queria vender uns bezerrinhas aí, mas... Ah, é que eu vou não tá dando nada. Não, não dá. Emerson, nós vendemos nossas vacas de corte, que as nelórias é prédio de banana, ó. Casmin, não, não sei o que deu o público, eu sei. Não sei, eu tenho a minha. Eu sou... Eu fui só um dia na Agri-Show e, assim, é muita coisa pra ver. Se você tem alguma informação, né? Doi. Quanto é de parede? Ixi, tá grande o bezerro. Certo. Como é que ela ali, ó? Lázinho. Não tem nada, viu? Essa aí, é a única. Bezerrão, a bezerra dela tá grandona. Você... Enfim, as outras você... Você já... Aquela ele tem nem nem capa a mamãe. Porque se for... E vou encorrer ela 15 dias, não vou conseguir ver a mamãe dela. Aham. É, molar é uma coisa, né? Aham. Sugestão, Yasmin. Não é porque a gente planta que é barato, né? O povo fala assim, você planta. Aí que tem o problema. Você economiza, talvez, seria... Ah, eu acho que você economiza o trato. Só isso, né? Você também... Que é mais ou menos, né? Abate um pouquinho. É. Então, essas lá tem... Ela tem que pagar essa a dia dela, te dando bezerro. Exatamente. Quanto mais tempo você ficar aqui... Com ela parada, mais eu tô no prejuízo. Então, se você demorar, por exemplo, 4 meses pra você emprenhar ela... Que é essas aqui, ó. Ela vai ficar mais 4 meses sem te dar leite pra frente. Sem me dar retorno. Então, você tem uma... Fazer protocolo, né? Sugirem isso. Você tem quantas aqui? 3. Aqui é 3. 3 e 1, 4. Aham. 4. 4. Sugestão, você induzir ela a dar auxílio de alguma forma. Certo. Pode dar auxílio natural e... Se você não quiser, é boa e o programa vem cá. Aham. Outra coisa. Começa que essa é reposição. O que que seria reposição? Reposição seria as filhas dela pro futuro. Ah, sim. As fêmeas eu não vendo. Então. Mas você tem que criar fêmea que vai... Boa, né? Isso. Lógico. Raça boa. Senão vai ficar aqui só comendo e não vai virar nada. 40%. 40%. Era isso. 30% do seu plantel, você tem que ter essa recriação. Te dar fêmea boa e procedente. O resto faz dizer comercial pra te pagar teus custos. É o que faz. É o que faz. Sair da... Dos custos altos. Isso aí é jarrinha. É a tentada. Vai postar tudo isso aí em suas coisas lá. Opa! O que é isso? O povo maiar eu depois. O que é o menino que você segue lá? Eu vou... Não, Gilberto? Não? Muito bem, isso aqui é... Te critica. Uns tem mojo, outros tem... É! Mas os meus inscritos e seguidores... Graças a Deus, eu não tenho esse problema não. Quem me segue mesmo é que gosta desse conteúdo, sabe? A boa é o que eu não tenho ruim. E a ruim é que eu não tenho uma boa, assim, brincando. Tá trem. Tá trem. 90 dias. Não nega. Ela não nega. A bichinha é terrível. Se não tiver trato, ela fura qualquer cerco. Mais alguma? Não. Aquelas lá não adianta conferir, né? É. Então tá feito. Ô, Gilberto, e a brabinha lá? Ela já perdeu o brilho, já fez. Ah, fez? Põe essa descarga do bicho pra mim, por favor. Aquela que veio, né? Aquela que veio, o cara garantiu o cara. Que tá, né? É isso aí, gente. Agora iniciar o protocolo. Vamos organizar isso, Emerson. Quando você volta pra cá? Agora é... Porque ele aí que roda o protocolo, esse aí já... Já fica em qualquer momento. Apenas hoje, mas em qualquer momento já pode vir. Começo da semana? Conforme for o andar do protocolo, já dá disponibilizado pelo programa seme-sexado. Pra elas? Vira, pô? Tem vaca que responde bem ao sexado. Tem vaca que não. Sexado é indicado muito novilha. Aham, mais nova, né? E é o caso dessas aqui? São mais novas, não são? A roxa não é não, mas... Aquela cinza não, mas essas duas pretas aqui. Podemos tentar, viu, Jasmine? Podemos tentar mesmo. A cinza lá já não... Não vira. Se você quiser também, eu tenho um semi-convencional de guzerá. Guzerá, se sai macho, ele sai... Bom, pra corte. Não é bom pra venda. Sai fêmea, sai... Guzerá leite, dupla pitidão. Sai negócio de leite pra estourar. A gente pode tentar. Vamos marcar começo da semana. Bom dia, meu povo. Finalizando aí o vídeo, né? Pra vocês que assistiram até o fim. Hoje ele veio, fez o exame de toque, verificou quais vacas estavam vazias, qual estão cheias. Mais ou menos o tempo que elas vão estar parindo, né? E ele vai retornar na próxima semana pra iniciar o protocolo. Como eu disse pra vocês, o protocolo é a indução de hormônio, né? Pra elas entrarem no cio. Eu vou estar fazendo o protocolo de quatro. E o que que eu vou estar fazendo? Duas das quatro vão pra inseminação. Eu vou estar escolhendo o touro. Vou mostrar pra vocês o touro no próximo vídeo, viu? E duas eu vou deixar com o meu touro, que o meu touro é um cinde. Então, no próximo vídeo vocês vão estar vendo isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E abraço, viu? Tchau.